O município de Alvorada prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe que termina oficialmente nesta sexta-feira em todo o país. Aqui na capital gaúcha cerca de 217 mil pessoas já foram imunizadas, um número considerado ainda baixo pela Secretaria da Saúde, que pretende atingir 80% do público-alvo. Para falar sobre o assunto está conosco aqui no estúdio a chefe de imunizações da pasta, Patrícia Couto. Boa noite Patrícia, obrigada pela presença aqui no Jornal. Boa noite, nós que agradecemos por essa ajuda na divulgação da campanha. Por que então o baixo índice de imunização e o que pode ser feito então até sexta-feira para melhorar esse percentual? Então nós estamos muito preocupados porque por exemplo, os idosos nós teremos que atingir uma meta de 213 mil pessoas vacinadas, com mais de 60. Nesse momento nós vacinamos 125 mil, então isso é uma meta de 58%. E nisso tanto as crianças, gestantes, os trabalhadores da saúde, todos estão aquém dos 80% que são importantes. E por que 80%? Porque 80% em toda a cidade, em cada grupo, garante uma proteção homogênea e isso sim dá proteção para as pessoas em relação à vacina contra a influência. Para relembrar então, quem é que vai fazer parte dessa população de alto risco, aliás, quem é que está fazendo parte dessa população de alto risco e que deve se vacinar então até a próxima sexta-feira? Então até sexta, todas as pessoas com mais de 60 anos, gestantes, puéperas, quer dizer, após o parto, 45 dias após, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, índios, pessoas privadas de liberdade, tanto os funcionários quanto os presidiários e pessoas com doenças crônicas. Diabetes, asma, então as pessoas só chegam até o posto e dizem ou comprovam com remédio, alguma coisa. Todas as pessoas têm garantida a vacinação até sexta-feira. Existem contraindicações para fazer a vacina? A única coisa que tem uma triagem que pergunta para essa pessoa é se ela teve alguma alergia severa, principalmente à proteína do ovo ou derivados, ou ao tiberosal, que é um dos conservantes, ou se ela está com febre. Então a pessoa faz essas perguntas e se ela realmente disser que não, ela vai ser vacinada com normalidade, sem problema nenhum. Muita gente tem aquela dúvida, né? As pessoas podem ter reações a essa vacina, alguma reação que seja um pouco mais complicada? O que a gente nota nesse momento e sempre na vacina, pode ter uma reação local, é o que mais está acontecendo. O que acontece? Fica mais endurecido no local, vermelho. Então o que está acontecendo? Essas pessoas retornam às vezes à unidade, mostrando o braço, então é dado um antialérgico, um anti-inflamatório, o médico orienta, mas são eventos que a gente chama de eventos esperados e que em 48 horas eles tendem a desaparecer. Não são eventos graves. Contra que tipos de vírus a vacina é eficaz? É importante assim, as pessoas falam da vacina H1N1. Então nós temos três cepas, duas A e uma B. A, vírus A, H1N1, vírus A, H3N2 e vírus B. Então é importante, é a vacina do H1N1, é também, né? Porque as pessoas perguntam muito isso. Então ela está disponível para todas as populações. Então como eu já falei, a gente está preocupado porque a metade, vamos dizer, das pessoas estão procurando e até sexta-feira nós temos que atingir 80%. Então a gente está chegando no inverno, quer dizer, daqui a dois meses. E é importante dizer assim, a pessoa faz a vacina hoje, ela vai ter essa proteção apenas daqui a 15 dias. Começa essa proteção e o pico máximo é no inverno. Então quanto antes ela fizer, melhor. Então a gente está pedindo assim que as pessoas compareçam, são mais de 140 unidades de saúde em Porto Alegre, profissionais das 8 da manhã às 5 da tarde, esperando. Não vamos deixar que apareçam os casos, porque a gente sabe que diminuiu complicações, pneumonia, e morte. Então não vamos deixar que apareçam esses casos e mortes para que as pessoas procurem. E aí a vacina não vai estar mais disponível. Então está aí, de graça. É só chegar e fazer. Patrícia Couto, chefe de imunizações da Secretaria da Saúde de Porto Alegre. Obrigado pela sua presença. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Muito bem. Bom, terminou hoje o prazo para regularizar a situação eleitoral, tendo em vista o pleito de outubro. A fila em frente ao TRE de Porto Alegre começou cedo. Muita gente deixou para tirar o primeiro título ou mudar de domicílio eleitoral no prazo final determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral, por falta de tempo ou mesmo de informação. Isso que desde outubro de 2012, os eleitores já podiam ter solicitado o documento. Trabalho, né? E aí tem que deixar para a última hora. O cara sempre deixa para... Não tem como vir mais cedo, né? E aí deixa sempre para a última hora. Minha mãe me falou ontem quando eu estava indo para o serviço. Eu dei na TV e ela me falou. Para atender a toda demanda, foram distribuídas senhas logo cedo. Nós começamos a distribuir as senhas de atendimento às sete e meia da manhã hoje. Então, de acordo com a nossa capacidade de atendimento por hora, a gente dá uma senha para a pessoa retornar naquela faixa de horário em que ela vai ser atendida. Entre dez e onze, entre onze e meio-dia, entre meio-dia e uma hora e assim por diante. A gente deseja retirar a segunda via do título. Tem até o dia 25 de setembro para fazer isso. Outra questão é recadastramento biométrico, renovação de título. O Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre só atende moradores da cidade ou pessoas que queiram transferir o título eleitoral para a capital. As demais devem procurar o serviço em seus municípios. Veja a seguir. Projeto de Arte prepara o presídio feminino Madre Pelletier para o Dia das Mães.